no momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração, e agora com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Aliás, falar em bênção, não existe bênção maior, não existe bênção maior do que depois você ter tido o seu encontro pessoal com Deus, na pessoa do Espírito Santo, se você tiver tido a experiência do batismo com o Espírito Santo, o selo de Deus, em seguida vem a maior bênção, a segunda maior bênção, que é o amor. Imagine uma pessoa sem um amor, imagine uma pessoa chegando em casa, não tem ninguém para abraçá-la, para beijá-la, não tem ninguém para tratar dela, cuidar dela. Imagine uma pessoa sozinha, vivendo sozinha, como um ermitão, vivendo como uma ilha. Esse é o problema de muita gente. E o pior, o pior não é a falta, a ausência de uma pessoa querida, mas a pessoa viver em convívio com pessoas queridas, amadas, mesmo assim, não se entendendo umas com as outras, mesmo assim, havendo brigas, contendas, confusões, discussões, gritarias, agressões. Inferno, não é? Inferno. Então, se por um lado a pessoa, pessoa, em busca de um amor verdadeiro, sincero, sofre, por conta da sua solidão, por outro lado, há aqueles que têm esse amor, têm um amor, mas é um amor conturbado, um amor confuso, um amor estranho, um amor que, de repente, é mais ódio do que propriamente um sentimento de amor. Pois bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje é o dia do amor. Hoje é o dia do amor. Você sabia disso? Hoje é o dia do amor. E para as pessoas que estão vivendo na solidão, e aquelas que estão vivendo em família, mas vivem um inferno dentro de casa, não têm nem prazer de voltar para casa, porque é aquele falatório, aquela brigaria, aquela gritaria, aquelas acusações. Enfim, hoje é o dia do amor. E como o amor que vem de Deus traz paz, e se o amor que você está vivenciando não lhe dá paz, é porque não é de Deus. Não é de Deus. Positivamente, não é de Deus. Porque quando a pessoa vive o amor de Deus, ela tem paz. Ela tem paz consigo mesma e com a pessoa amada. E vice-versa. Mas quando o amor é conturbado, então é porque não é de Deus. Esse amor é diferente. Ele nasce numa outra fonte, que não é a fonte do bem. Então, minha amiga, meu amigo, hoje é o dia do amor. E hoje, a Igreja Universal do Reino de Deus coloca as suas portas, abre as suas portas para investir, orar, aclamar, pedir, orientar, ensinar, dar as dicas do puro e verdadeiro amor. O amor que traz paz. O amor que traz alegria. O amor que traz longanimidade. O amor que traz felicidade. O amor que traz felicidade. O amor que produz, que produz saúde. Porque uma pessoa que vive o amor que Deus dá, ela tem saúde. Porque se a pessoa tem saúde espiritual, ela vai ter também saúde física. Então, como hoje é o dia do amor, em todo o trabalho da Igreja Universal, você é o nosso convidado. Talvez você seja aquela criatura enferma de amor, doente de amor. Você ama, mas não é correspondida. Não é correspondido. Ou você tem estado enfermo por conta dessa solidão que você está vivendo. Seja lá qual for a sua situação, hoje nós temos a solução para essa situação, para esse problema. Porque às três da tarde, também às oito da noite, nós estamos unindo a fé. Nós estamos emprestando a nossa fé para uni-la com a sua fé. E então você vir alcançar o que um dia nós alcançamos. Eu posso orar pela sua família, pelo seu lar, pelo seu amor. Eu posso orar pela sua vida sentimental. A Cristiane pode orar pela sua vida sentimental, pode lhe orientar, também o Renato, a mesma coisa. Por quê? Porque nós vivemos esse amor. Nós tivemos experiência com ele. Nós provamos desse amor. A nossa alma não está enferma de amor. O nosso coração não está enfermo de amor. Mas nós colocamos a saúde do nosso coração, da nossa alma, a saúde do amor, nós colocamos à disposição para ajudar você que tem gemido, que tem chorado, que tem passado noites gemendo por conta de um amor não correspondido. É como diz aquela mulher feliz, ela disse assim, o meu amado, o meu amado desceu até mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que expressão gloriosa. Você gostaria de ler, não só ler, mas professar essa fé, esse amor. Mas até agora você diz, o meu amado é de outra. E eu não sou bem amada, eu sou mal amada. Eu sou mal amado. A minha vida tem sido um inferno, porque embora eu tenha um sucesso no meu trabalho, na minha profissão, eu tenho tudo, eu tenho carro, eu tenho carro importado, eu tenho joias, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho, fisicamente falando, eu tenho uma vida maravilhosa. Mas, ainda assim, a minha alma está enferma, está doente. Como posso viver a vida intensamente, se a minha alma está enferma de amor, se a minha alma está doente de amor, se a minha alma está carente. E não há teatro, não há cinema, não há diversão, não há nada nesse mundo que possa sanar ou minorar a dor da minha alma. Nem as músicas mais lindas que existem no planeta podem minorar essa enfermidade da minha alma. Talvez você seja como Salomão, né? Porque Salomão, ele fala sobre o amor, fala sobre o relacionamento, muito, muitas vezes. Mas ele não era feliz. Ele não era feliz. Às vezes você vive falando do amor, você faz poesias, você guarda poesias, você vive ouvindo músicas, mas você não tem isso. Você não tem isso, você tem buscado, né? Não é porque você não tem buscado por você mesma. Você é aquela mulher que tem tentado, você acredita no amor, você não desistiu do amor, mas você não conseguiu achá-lo. E isso por quê? Porque você tem feito as coisas do seu jeito. Você tem lidado com a sua vida amorosa do seu próprio jeito. Você não tem incluído a Deus nessa área da sua vida. Ou tem achado que Deus vai automaticamente fazer por ela o que ela gostaria. E Deus não faz as bênçãos dele chegar a ninguém automaticamente. Todas as bênçãos de Deus são provocadas, são por atitudes de fé da pessoa. Quando você vê um casal feliz, você tem que entender que a felicidade deles não é acidental. Não foi uma sorte, mas foi intencional. Eles buscaram, eles trabalharam naquilo. Eles fizeram seus sacrifícios. Enfim, eles buscaram. Então hoje eles desfrutam dessa felicidade. Então não é sorte. E você que tem desejado, mas não tem feito nada a respeito. Você deseja, mas você não faz nada diferente. Você tem cruzado os braços e dito pra si mesmo. Deus vai prover, né? Deus proverá. Deus vai fazer a vontade dele. E você cruza os braços e não faz nada. Então isso provavelmente vai resultar no mesmo que você já tem visto todo o tempo aí diante de você. Então quando nós fazemos a terapia do amor, quando nós trabalhamos pra ensinar as pessoas, é porque essa saúde amorosa que o Bispo Macedo estava falando agora, essa saúde amorosa, nós não estamos enfermos de amor, nós temos, estamos saudáveis no amor, essa saúde, ela é contagiosa. Ela passa pra você. As pessoas que vêm à terapia, elas começam após um tempo, desfrutar dessa saúde também. Vão sendo curadas internamente das suas feridas na alma, vão sendo curadas da sua descrença no amor. Quantos chegam a nós, já descrentes do amor, vão aprendendo a lidar com os casos, as diferenças e dificuldades do relacionamento, como lidar com o ciúme que tem, a insegurança, como lidar com a mentira dentro do relacionamento. Então essa saúde na relação vai contagiando a pessoa, até que ela também descobre o caminho para a felicidade no amor. Inclusive, você, minha amiga, meu amigo, você já deve ter observado que há pessoas incorporadas de espíritos, há pessoas incorporadas de ódio, incorporadas de ciúmes, incorporadas de entidades malignas, de forma que elas incorporadas dessas entidades, elas passam um semblante triste, caído, oprimido, deprimido, abatido, caótico. Por quê? Porque elas estão incorporadas de um outro espírito, ou de outros espíritos. Pois bem, o que nós tratamos na terapia do amor é justamente remover esse espírito, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito... Da carência. Da carência, o espírito do medo. Ciúme. Do ciúme. Dúvida. Para que uma vez a pessoa lavada, libertada, desse espírito, ou desses espíritos, ela venha incorporar o espírito da fé, que é o espírito de Deus, que é o espírito do amor. Porque o espírito da fé remete a pessoa ao espírito do amor. E o espírito do amor dá a ela, a pessoa que está possuída pelo espírito do amor, o discernimento para saber quem é quem, como achar a pessoa certa para ela. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque eu lembro que quando jovem, quando eu estava querendo me casar, eu pedi a Deus, eu pedi o espírito de Deus, o espírito do amor, me indique, me oriente, me dê uma direção. eu não sei escolher bem, eu não sei quem vai se encaixar comigo perfeitamente. E o espírito do amor me fez ver a Esther. E aí, quando nós nos encontramos, quando nós nos casamos, isso faz 43 anos atrás, o que que aconteceu? eu era a pessoa mais feliz da face da Terra. Ela também. Porque nós nos encaixamos como uma luva. Sabe? Sabe quando você calça um sapato que dá perfeitinho nos seus pés? Quando você coloca uma roupa que cai bem no seu corpo, você olha no espelho e não tem nada sobrando, não tem nada apertando. Perfeitamente. Caiu como a luva. Pois assim fomos nós. E há 43 anos que nós vivemos essa comunhão. Por quê? Porque nós dois estamos incorporados, possuídos, pelo espírito do amor. Que é o que aconteceu com você, Cristiane e o Renato. Pai, antes de falar da gente, você estava num relacionamento, quase casando com a ex, antes da mamãe. Quer dizer, muitas pessoas, elas ficam num relacionamento que não faz bem pra elas. Elas não conseguem sair. Tentativas. Elas ficam naquele amor bandido, aquela pessoa não faz bem pra ela. Ela sabe que não faz bem, mas ela não consegue sair daquele relacionamento. E o tempo vai passando, aquele relacionamento bandido vai literalmente roubando, porque o bandido faz, ele rouba. Ele rouba da pessoa o tempo, rouba da pessoa a autoestima. Chega um momento que a pessoa, como um rapaz, uma moça que nos escreveu, aliás, ontem, no programa de ontem, ela nos escreveu e disse, o meu namorado, de 8 anos, escreveu pra mim, aliás, me ligou e terminou por telefone o nosso relacionamento, dizendo que não tem mais certeza se eu sou a pessoa certa pra ele. 8 anos. 8 anos de perda de tempo. E agora a dor da rejeição, aquele sentimento de perda. Só quem já foi roubado sabe o que é esse sentimento. Alguém tirou de você algo que você nunca mais pode reaver. E é isso que muita gente tem sofrido na vida amorosa por não saber como lidar. É, e diga-se de passagem, 8 anos, pro homem, não é nada. Mas pra uma mulher, é brincadeira não. Olha, haja maquiagem. É a que sai mais perdendo, né? A mulher, infelizmente, ela perde mais. Porque ela vai envelhecendo, aí os homens da idade dela querem as moças. Querem mais jovens, exatamente. Aí ela fica sem ninguém, né? Quer dizer, e você, às vezes, a gente tem visto muito isso, mulheres que estão em relacionamentos errados, mas elas não conseguem sair do relacionamento. E sabe o que que falta? Falta essa fé. Porque ela está presa, ela está presa a um relacionamento, ela está insegura de que um dia ela nunca mais vai ter alguém. Então ela fica com aquela pessoa que faz mal. E o pior é o seguinte, que a pessoa é cabeçuda. é cabeçuda. Ela não enxerga um dedo na frente do seu nariz. Ela não enxerga nada. Ela está obcecada por aquela pessoa que ela pensa que ama e que lhe ama também. E ela não consegue enxergar mais nada. Ela não consegue dar um passo na frente. Não fica um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos amarrada, atada àquela criatura. E de repente, aquela criatura desaparece igual fumaça. Pronto. Ela fica sozinha e aí o que que vai fazer? Então, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar pra você. O amor, o amor existe. O amor é verdadeiro. O amor é... não é só algo abstrato, mas é algo que você pega, que você sente, que você incorpora, que você é possuído. Porque o amor nasceu com Deus, na pessoa do Espírito de Deus. e o Espírito do amor, o Espírito do amor dá às pessoas que o buscam, que se entregam para ele, que se rendem a ele, que sujeitam suas vidas, seu futuro, seu casamento, sua família, nas suas mãos. Quando você sujeita a sua vida ao Espírito do amor, eu duvido que não vai haver um amor correspondido para você, de acordo com o que você quer, de acordo com o que você gosta. Agora, é preciso que a pessoa vá em busca desse amor. Ao invés de buscar o amor com os olhos, com o olho grande, com o olho gordo, ao invés de você ficar olhando as vitrines, a passarela, e procurando o amor que vai lhe fazer feliz, se você achar com os seus olhos, você vai se arrebentar, como é o caso das pessoas aí fora. Mas quando você usa a fé, a fé diz respeito à razão, à inteligência, ao intelecto. Quando você... Não, peraí. Se o amor vem de Deus, então eu tenho que... Se eu quero um amor, então eu vou buscar o Espírito do amor. Uma vez eu sendo possuída, incorporada pelo Espírito do amor, aí já era. Quer dizer, o que a pessoa recebe quando ela vem na terapia são duas coisas. Primeiro, ela recebe sabedoria, ela sabe o que fazer, ela aprende o que fazer. Segundo, ela recebe coragem para fazê-lo. E é o que falta à maioria das pessoas. Elas não sabem o que fazer ou sabem, mas não tem forças, não tem coragem para fazê-lo. E é isso, esse é o nosso foco de trabalho na terapia do amor. É mostrar a você o que você deve fazer e passar para você essa fé, essa força, essa coragem para você fazê-lo sem medo, sem dúvida de que vai dar errado. Você vai ter a certeza que aquilo que você fizer vai dar certo. E é isso que nós temos visto nas histórias das pessoas que têm participado na terapia do amor. Inclusive, nós temos aí uma história muito interessante, muito bonita que as pessoas devem ouvir. Vamos ouvir essa história. Meu nome é Sandra Freitas, cheguei na igreja por problema no casamento. O meu esposo, ele trabalhava com a área de informática e no período ele estava, estava, é uma coisa que estava se instalando, estava modernizando, né? Então, ele trabalhava com isso, ele informatizava as coisas. As empresas passavam esse processo. Então, ele se especializou nisso e começou a trabalhar. então, teve um período que ele foi para Santarém e nisso ele conheceu uma moça. Então, foi quando começou as perturbações na minha mente e nisso foi um mês, dois meses, três meses. Quando chegou no quarto mês eu já estava enlouquecendo, eu já estava com depressão, eu já estava com problema assim psicológico mesmo. Dali, ele relatou, ele disse, olha, o problema é que eu conheci uma pessoa, e eu não vou mais voltar para Belém. E eu falei, e o nosso filho? E eu? Ele disse, você é nova, você é bonita, você tem condições de conhecer outra pessoa. E aquilo ali foi como se ele tivesse jogado o mundo na minha cabeça. Aí eu disse assim, a única maneira de eu me vingar dele vai ser eu me matando e matando o filho dele, que era uma coisa que ele mais amava era o filho dele. aí foi daí que veio, aí eu comecei muito, mas deu, tentar o suicídio e matar o meu filho. Eu mataria ele, daria remédio, veneno, ele moria, depois em seguida eu me matava. E para que ele viesse sofrer o que eu estava sofrendo, mas de remorso. E eu ia deixar escrito tudo para ele. Então, uma coisa assim, diabólica mesmo. Aquela situação me envolvia, de uma certa forma que me deixava cego. O momento que eu lembrava da minha família, eu retornava a mim, ou seja, eu voltava a ser a pessoa que eu era, a voltar a sentir falta dela, o amor por ela, a saudade, principalmente a saudade dela e do meu filho. E quando ela me relatava isso, me cortava o coração e eu ficava impotente, sem poder fazer nada, distante, sabendo que realmente eu era o culpado por toda essa situação. Na noite, que eu resolvi para a gente já amanecer morto, no caso, o meu filho olhou assim para mim e disse assim, mamãe, eu te amo tanto. Quando ele disse isso para mim, eu perdi todas as forças e a coragem de fazer isso com ele. Era Deus já cuidando de mim. Então, eu disse assim mesmo, eu não posso fazer isso com o meu filho, eu não posso interromper a vida dele por problemas meus e do pai dele. E foi aí que eu vindo e fui para a igreja. Cheguei lá, um pastor me atendeu, ele não fez excepção de pessoas e foi daí que ele disse assim, olha, faça direitinho que vai dar certo. E foi na época que estava até tendo fogueira santa, não sabia nem o que era isso. Aí foi me dando entendimento do que era fogueira santa, o que era sacrifício. Sabe, quando tem uma certeza que tu está no caminho certo, que vai acontecer, que Deus vai te responder. Eu tinha aquela certeza antes de subir ao altar. E não demorou nem dois meses. O meu esposo voltou e voltou transformado. E a coisa melhor de tudo que aconteceu desse voto que ela fez na fogueira santa foi a minha transformação. Comecei a ver a transformação quando eu ligava para ela, ela já me tratava bem, ela já não brigava mais comigo. Então eu via que realmente havia alguma coisa de diferente, alguma coisa estava mudando ela. E quando eu realmente eu retornei para Belém, eu verifiquei que realmente o que era a transformação, eu participo das fogueiras santas com ela. A gente se lança junto, ou seja, o nosso casamento que estava em ruína, destruído, hoje é transformado, hoje a gente tem paz. A direção e o resultado vem do altar. Então, nesse altar, Renato, você e a Cristiane vão estar hoje à noite. Exato, às 20 horas. As pessoas hoje que já estão na fogueira santa, elas vão subir no altar para fazer aliança com Deus, que vai ser a aliança que vai dar suporte à vida amorosa dela. Então, hoje é o dia em que você tirará do altar aquele marido que você sonha ter. Você que é solteira e você que é casada e tem um marido, mas não tem ao mesmo tempo, esse marido que você sonha ter, que essa esposa que acabou de contar a sua história desejava ter, mas não tinha, a ponto de querer planejar até a própria morte a do filho, ela conseguiu tirar esse novo marido do altar. Ele foi transformado. Essa pessoa transformada que você deseja, ela vem do altar. a segurança pessoal, a autoconfiança, a autoestima, tudo o que você precisa para construir uma nova vida, uma nova família. E quando eu falo nova, não é você necessariamente deixar esse marido ou esposa que você tem, mas é transformar essas pessoas que estão agora problemáticas na sua vida, na sua família. Então, hoje, às 20 horas, Cristiano e eu estaremos aqui na Avenida João Dias, 1.800 em Santo Amaro. E também, às 15 horas, nós temos a terapia do amor. E em todas as localidades por todo o Brasil onde existe a terapia do amor, hoje é o dia que você pode começar a reconstruir a sua família. Nós também estaremos ungindo a aliança, o dedo da aliança, né? Exatamente. da terceira vez. Pois é. Agora, deixa eu falar uma coisinha para você que está me ouvindo agora pela primeira vez. Talvez tenha surgido aquela duvidazinha. Por que que esse pessoal faz tanta questão? Por que que a Cristiana e o Renato querem eu ir lá na terapia do amor? Por que que o bispo está falando para vir na terapia do amor? Qual o interesse deles nisso? Muito bem, minha amiga, meu amigo. Você vai passar por essa experiência. Se já não passou, veja só. Quando você quando você vai um médico e o médico lhe atende de acordo, ele é eficiente no seu trabalho, ele ajuda, o que que você faz? Naturalmente, o que que você faz? Você fala para os seus amigos, as pessoas mais queridas, o que o médico fez, o médico que lhe atendeu, que foi muito eficiente, foi profissional de fato, de verdade. você ficou tão satisfeito que você passou para outras pessoas que aquele médico é uma beleza. Quer dizer, você é a maior propaganda do médico que lhe atendeu bem, ou do dentista, ou da pessoa que prestou um serviço para você. Ora, o que acontece conosco é o seguinte, é impossível para quem tem o Espírito Santo ficar calado. É impossível uma pessoa cheia do Espírito de Deus, incorporada pelo Espírito de Deus, possuída pelo Espírito de Deus, calar os favores de Deus. Então, nós estamos aqui para insistir com vinência à sua vinda, porque você não vai ter que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Se quiser, pode deixar sua carteira de dinheiro em casa, não precisa trazer nada. Agora, para que você possa ser ajudada ou ajudado, você tem que trazer a sua fé. Como que você traz a sua fé? quando você vem na terapia, você vem com aquela fé. Porque se você não vem, é porque você não tem fé. Então, não vai acontecer nada com você. Mas se você vem, você está manifestando a sua fé e, obviamente, vai acontecer aquilo que você espera. Então, hoje, hoje é o dia do amor para quem crê. Você crê, então vai ser para você. Se você não crê, então esquece que eu estou falando aqui. Mude de estação, vá para outra estação, porque não vai acontecer nada com você. Mas se você crê, as promessas de Deus são para os que creem. Eu crie e recebi. Cristiane creu, recebeu. Renato creu, recebeu. Nós cremos, recebemos. Agora, quem não crê, paciência. Não estamos aqui para ficar insistindo com quem não crê. Não, o que nós estamos oferecendo é o que Deus um dia ofereceu para nós e que nos estimula a fazer para outras pessoas e você não tem que pagar nada. É de graça, porque o Espírito do Altíssimo está sobre nós para ajudar você, para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo. Por exemplo, nós temos a cura dos vícios. As pessoas estão sendo curadas dos vícios aos sábados e domingos às três da tarde. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente é possuído pelo Espírito do Altíssimo e queremos ajudar os que creem, os que estão aflitos, desesperados, necessitados. Nós estamos comprando a sua situação difícil, o seu problema. Nós estamos comprando a sua briga. É isso aí. Nós compramos o seu problema, minha amiga, meu amigo. Nós lutamos os seus problemas. Por quê? Porque nós temos o poder do alto sobre nós. É isso aí. Quem crê, vem. Quem não crê, fica. É isso aí. Não tem esse mais, mais, menos, menos. Se você gosta, se você não gosta, é assim que funciona. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. Então, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a oração, nós vamos buscar um lugarzinho separado para ter um encontro com Deus. Quem vai buscar esse lugar separado? Aqueles que creem. Aqueles que não creem, vão para o meio da festa, vão para o meio da feira. Não vai acontecer nada. Mas aqueles que creem, estes correm para buscar um lugarzinho especial para ter o seu encontro pessoal com o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias. Estamos insistindo. Então, essa terapia, esse trabalho especial, essa escola, é uma escola que ensina as pessoas no relacionamento do amor. Aquelas pessoas que têm um amor por outra pessoa, mas não conseguem conciliar esse amor, não conseguem viver em harmonia, em paz. Por quê? Porque falta, falta discernimento, falta um pouco de educação espiritual para que elas possam começar a colher os frutos, os frutos do Espírito do amor. O amor vem de Deus. Quando vem de Deus, ele traz paz. Paz. Quando não vem de Deus, ele traz guerra, contendas, complicações, brigas, mortes, etc, etc, etc. É o caso dessa moça que nós ouvimos agora. Ela estava para se matar, para matar o filho e se matar em seguida, por causa do seu marido. Mas ela veio numa terapia do amor. Ela aprendeu como lutar contra o espírito do ódio que estava no seu marido. E aí, transformou a sua vida hoje em São Feliz. Isso é o que vai acontecer com os que creem, os que acreditam, os que vêm na terapia. Porque quando vem, é porque acredita. Se não vem, é porque não acredita. Nessa superação da dificuldade da distância, a dificuldade de sair mais cedo do trabalho, de pedir alguém para olhar as suas crianças, ainda que, se você quiser trazer crianças, pode trazer, porque nós temos a sala, a área designada para elas, com as educadoras. Enfim, se tiver alguma dificuldade, melhor. Então, não fique olhando a dificuldade. Porque dificuldade por dificuldade, você já está enfrentando agora na sua vida. Mas você tem enfrentado uma dificuldade que não tem ajudado, você não tem conseguido superar. Agora, a dificuldade para chegar na terapia vai valer a pena, porque você vai receber o que você está buscando. Então, faça esse esforço e entenda, lembre-se, vou repetir, felicidade amorosa não é acidental, é intencional. Você tem que ter a intenção, você tem que buscar e se empenhar, senão, não vai acontecer na sorte nem por acaso. é hoje que nós estaremos fazendo a terapia do amor nesse trabalho da aliança com Deus. É, o endereço Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, às três da tarde e oito da noite. E não só aqui em Santo Amaro, mas em todo o Brasil, onde há um trabalho da Universal, há essa terapia às três e às oito da noite, concorda comigo? Exato, às quinze horas e às vinte horas. E a pessoa pode entrar no nosso site, existe um site da terapia do amor que ela pode encontrar mais informações, inclusive as localidades mais próximas. O endereço do site é www.terapiadoamor.tv Entre ali e você pode saber o que está acontecendo e digitar a sua cidade na ferramenta de busca de endereços e encontrar a terapia mais próxima de você. Cristiane, você como mulher, você, o sentimento da mulher é muito diferente do sentimento do homem. Não sei como explicar isso, mas eu sei que você sabe melhor do que é sentir a dor, a enfermidade do amor. Você nunca sentiu isso, mas eu pergunto, o que uma mulher que está enferma de amor pode fazer para curar-se? só pela fé, só pela fé, porque o amor, muitas vezes a pessoa confunde o amor com o sentimento só. E no amor você tem um sentimento, você tem um sentimento, mas não é só sentimento. Só que o que acontece, quando as pessoas não usam a fé, elas não conseguem lidar com as outras áreas do amor, elas só conseguem sentir o amor. Então, ela fica sentindo a dor, fica sentindo, a gente lê lá, o amor suporta tudo, o amor tudo sofre, o amor é paciente. As pessoas sabem que o amor é lindo, é maravilhoso, mas elas não conseguem ter paciência, elas não conseguem suportar muita coisa. E muitas mulheres, o que acontece? Porque elas ficam tão emotivas, tão inseguras, tão tristes, elas acabam destruindo o pouquinho que ainda fica ali no relacionamento, com as próprias mãos. Porque é a fé que sustenta o amor, a fé que dá força para que o amor venha a ser paciente, benigno, etc. A fé, digamos assim, é a base, é a sustentação, é o fundamento do amor. Um edifício precisa de base, de fundamento. Um edifício sem fundamento, ele cai. Então não adianta, o amor é lindo, o amor é aquele edifício maravilhoso, aquela casa maravilhosa, aquele shopping maravilhoso. Mas, sobre aquele edifício bonito, maravilhoso, tem ali uma base, tem os concretos, quer dizer, tem um fundamento que sustenta toda a estrutura daquele edifício. Quer dizer, assim é a fé, a fé é o que sustenta os trancos, os trancos que o amor sofre na vida, porque o amor tudo sofre, não é verdade? Ele sofre tudo, mas quando está calcado na fé, então ele suporta todas as coisas. E ele não destrói, que é o que muitas pessoas fazem. Elas, porque elas estão se sentindo muito amarguradas, muito deprimidas, né? Elas fazem o que? Elas começam a reclamar, começam a brigar, começam a pensar em chamar a atenção negativa, como o testemunho dessa mulher, ela queria matar o filho e se matar para chamar a atenção do marido. Quer dizer, a pessoa que não coloca fé juntamente com o amor ali, ela não consegue fazer as coisas certas, ela só vai pelo que sente. Ah, eu tenho vontade de me matar, aí eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de gritar, tenho vontade de bater, né? Porque é a dúvida que se instala dentro da pessoa, então ela estava na dúvida, quer dizer, perdeu a esperança de um dia estar feliz, ela pensou, para que mais viver? Então a fé saiu, instalou-se a dúvida, o medo, ela quis morrer. E assim tem muitas pessoas vivendo com a dúvida dentro do relacionamento, será que o meu marido vai me trair? Será que esse casamento vai durar? Será que ele vai me trocar por outra pessoa? Será que eu vou encontrar alguém para me amar? Então a dúvida está gerando a solidão, está gerando as brigas no casamento, porque não há a fé. Então quando a pessoa descobre essa fé, ela vai eliminando um por um desses problemas. E então o amor verdadeiro tem base. Aí pode ser construído em cima dessa base sólida que é a fé. E esse é o teor da terapia do amor, né? É ajudar você a ter essa fé. Porque amor, todo mundo fala de amor, você lê aí vários livros de amor, tem várias músicas, filmes, e nada resolve. Você precisa colocar fé no seu relacionamento. E a fé no relacionamento não vem só com palavras de amor. Você tem que aprender a usar a fé. Você tem que se lançar na fé. E hoje à noite nós vamos ter essa oportunidade, as pessoas vão se lançar na fé, nessa aliança com Deus. É um pacto, é um pacto. Você faz um pacto com Deus, aí já era. Quando a gente fala de fé, minha amiga, meu amigo, a gente não está limitando a fé a uma religião, a uma igreja. A gente está muito pelo contrário, alargando, alargando os horizontes para que você possa tomar posse de tudo aquilo que você precisa, que você quer. Tudo aquilo que você determinar. A fé te dá acesso a tudo, 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 tudo que você quiser. Agora, você tem que fazer a sua parte, você tem que sacrificar para que essa fé venha a funcionar. Você tem que sacrificar, não tenho dúvida. Como? Sacrificar. O fato de você sair do seu trabalho, um dia cansativo, e vir para a terapia, você está demonstrando com toda a segurança que a sua fé está a flor da pele. Quando você ultrapassa a barreira do cansaço e vem e chega na avenida João Dias, mil e oitocentos, Santo Amado, às oito da noite, poxa, na hora que você deveria estar em casa com o banho tomado, indo para a cama, descansar, etc., você vai lutar pela sua vida sentimental. Quer dizer, isso é sacrifício, é um sacrifício. Então, esse sacrifício é que vai proporcionar a você o direito de saber o que tem que fazer para que então possa ser feliz na sua vida sentimental. sobra santo assurrito de Deus tenha liberdade entre nós Então, hoje à noite é para quem crê. É para quem crê. Se você vier é porque você crê. Se você não vier é porque você não crê. Essa é a realidade. Então, você que vem pode ter certeza. Você vai arrebentar. Você vai conseguir. Porque é assim que funciona. Você manifesta a sua fé e digo mais, se houver algum problema, algum empecilho e você ultrapassar esse empecilho para chegar aqui, aí é que você está demonstrando mesmo a sua fé. Se houver um problema, tiver um congestionamento, você chegar um pouquinho atrasado, não tem problema. Eu vou a si mesmo. Nem que seja para participar cinco minutos antes, mas eu vou de qualquer maneira. chovendo, fazendo sol, não importa nada de carroça, de cavalo, a cavalo. Você pode vir num jumento, você pode vir a pé, de bicicleta, de motocicleta, você pode vir de qualquer maneira, mas você vai chegar e vai receber. Por quê? Porque você quer, você crê, você acredita e você, obviamente, será premiada com aquilo que Deus tem para você. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, às 15 horas e às 20 horas. Eu quero dizer, terminando, que Cristiane e eu estamos empenhados, nossas vidas, 24 horas, 7 dias na semana, nós estamos empenhados em lutar pela sua vida amorosa, pela sua família. Se você quiser a nossa ajuda, que a gente compre a sua briga, então esteja presente hoje na terapia do amor. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, mais detalhes para outras localidades, terapiadoamor.tv Fala, Jesus, querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim. Pois é, você quer ouvir a fala dele, procure um lugarzinho privado, um lugar onde você possa estar com ele, calado, para que ele possa falar com você. Você sabe que para que ouçamos a voz do Espírito Santo, é preciso que nós nos calemos. Quando você se cala, você dá a chance para Deus falar com você. Então, procure esse lugarzinho aí. Nós vamos tocar essa música para você arrumar o seu lugarzinho. Pode ser até num banheiro sujo, não importa. Pode estar cheirando mal, não tem problema. o que importa é o seguinte, quando você entrar no banheiro sujo, fedorento, você vai sair do corpo, você vai deixar a sua matéria aí e vai subir em espírito e vamos juntos entrar no Templo do Altíssimo. Tua voz eu quero E neste mesmo som Para teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia Você imagina Você imagina, minha amiga, meu amigo, essa música tão bonita, né? Ela transmite uma paz, transmite uma segurança, ela transmite fé, ela transmite esperança, ela transmite algo que vem do alto. Vem do alto Porque Deus, obviamente, já está tocando em você que crê, que acredita nas suas promessas. Então, já deve estar no seu lugarzinho, né? Então, vamos entrar no Santo dos Santos diante do Altíssimo. Amém. Minha amiga, meu amigo, em espírito, nós nos unimos neste momento. Em espírito, estamos colados um ao outro. E, obviamente, em espírito, nós entramos na presença de Deus. E sabemos que, em espírito, Ele vem ao nosso encontro. Porque é do espírito de Deus para o espírito do homem. É do espírito do homem para o espírito de Deus. De espírito para espírito. E, em espírito, nós nos curvamos diante da Tua santidade, ó poderoso de Israel. Sabemos que não há méritos em nós. mas a fé que nos une, a fé que o Senhor nos deu, essa nos possibilita chegarmos diante do Teu trono nesse instante. Eu peço, meu Pai, não olhe para as nossas falhas, faltas e fraquezas, nossos pecados. Mas olhe, meu Senhor, para a crença, certeza, convicção que há dentro de nós. Ó soberano, soberano de Israel, Todo-Poderoso, em um nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos diante de Ti para expor as nossas vidas, para derramar a nossa alma. Aqui, agora, no Teu altar, meu Pai, nossas vidas se confundem numa só vida para pedir, suplicar que o Teu Espírito, o Espírito do Altíssimo, venha sobre nós, venha ocupar o nosso ser, venha conduzir venha conduzir a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso coração. O Teu Espírito vem agora possuir-nos. Sim, o Teu Espírito venha se incorporar no nosso ser, no nosso ser, porque queremos estar incorporados da Tua presença pelo resto das nossas vidas. é isso que nós queremos. É isso que nós queremos. neste instante soberano, venha possuir-nos. o Teu Espírito meu Pai, meu Pai amado, aproveitando a nossa comunhão neste instante, nós te suplicamos pela paz em Jerusalém. É isso mesmo. Conforme está escrito orai pela paz em Jerusalém, para que sejas próspero, nós oramos neste momento para Jerusalém. pedimos, Espírito Santo, envia os Teus anjos poderosos para barrarem os espíritos de guerra, os espíritos de contendas, de ódios, os espíritos imundos que fazem as pessoas se matarem entre si. Eu te peço, então, venha a paz sobre aquele lugar agora e a partir de agora para sempre, meu Pai. e o mesmo Espírito da Paz desça sobre todos nós, meu Senhor, agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da Paz encha este lugar e faça esta criatura cheia da presença de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, minha amiga, meu amigo. agora é a sua vez de falar. Fale com Deus, diga o que você quer, o que você deseja, o que você almeja. Diga para Ele o que está dentro do seu coração. Aproveite esses momentos para se comunicar com o Altíssimo e beber das suas águas. amém. 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 Haja paz em Jerusalém. Haja paz nesta casa, neste lar, neste trabalho. Haja paz nesta vida. Haja paz. O Espírito da paz desça sobre Jerusalém. O Espírito da paz desça sobre esta criatura. O Espírito da paz desça neste lugar. O Espírito da paz viva neste lugar. em nome do Senhor Jesus. O Espírito da paz Paz, minha amiga, aí onde você está. A paz que Deus me deu, eu a transfiro a você neste momento. E com a paz vem a alegria, o gozo, venha o júbilo e os seus lábios. Os seus lábios se encham de risos, risos da alma, risos de alegria, de gozo da presença da presença de Deus. meu pai, meu amado Senhor e Deus. Eu te louvo e agradeço, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. o Senhor tem designado os teus anjos para visitarem os aflitos, os necessitados, os oprimidos. Ó soberano de Israel, onde quer que haja um aflito, um doente, um enfermo, um desesperado, um perdido. A tua paz, meu Deus, se estenda agora para trazer o bem para tantos quantos creem em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. eu quero neste dia a santificação vejo fé e ousadia no templo de Salomão. Que felicidade é estar neste lugar que por Deus foi escolhido para sacrificar. Porque os seus olhos estarão abertos e os seus ouvidos estarão atentos a toda oração feita aqui no templo de Salomão. e se os céus se fecharem e os problemas me assolarem nos humilhamos aqui nos convertemos a ti pois prometeste escutar toda oração neste santíssimo lugar amém 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 Música Que maravilhoso Ficou este lugar Aonde o extraordinário Sei que acontecerá Porque os seus olhos Estarão abertos E os seus ouvidos Estarão atentos A toda oração Feita aqui No templo de Salomão E se os céus Se fecharem E os problemas Me assolarem Nos humilhamos aqui Nos convertemos a ti Pois prometeste Escutar toda oração Neste santíssimo lugar Graças a Deus Minha amiga, meu amigo ouvinte Hoje então Como dia do amor Quinta-feira é o dia do amor Na Igreja Universal do Reino de Deus Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus Onde quer que você vá Qualquer que seja o servo Que estiver no altar Ali há o Espírito de Deus O Espírito do amor Para ser passado Transferido para você Para que você então Venha ser abençoado Para que você seja feliz No amor Para que você seja curada Para que a sua alma Não esteja nunca mais Enferma de amor Avenida João Dias 1800 Santo Amaro É a igreja matriz Aqui em São Paulo Você é o nosso convidado Ficamos por aqui E amanhã estaremos de volta Nesse horário E nesta emissora Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Há um doce Espírito Aqui Já posso sentir O seu poder Inundando o meu viver Transformando corações Há um doce Espírito Aqui Há um doce Espírito Aqui Já posso sentir O seu poder Inundando o meu viver Transformando corações